Olá, e assista agora no Agência algumas opções para você se divertir nesta semana. Criado a partir de fragmentos de vidas reais, o espetáculo BR Trans traz a cena histórias sobre a exclusão e violência, presente no cotidiano de travestis, transexuais e transformistas. Eu não sei se um anjo me chama, eu não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Durante todas as sextas de agosto, acontece o Combo Cultural no Lobo Estúdio, com o monólogo Dama da Noite e a discotecagem dos DJs residentes Wagner Parra e Rafael Rodrigues. Nesta semana, você pode conferir a exposição Poesia do Corpo, da fotógrafa Nara Assunção. Para quem gosta de dança, não pode perder o espetáculo Maria e Colores, que apresenta a dança cigana, o flamenco e a dança do ventre. Vale ressaltar que no dia do evento não haverá venda de convites na porta. Em homenagem ao Dia dos Pais, neste domingo, o Memorial Necrópole faz um tributo ao Jair Rodrigues, ao som dos seus filhos Luciana Mello e Jair de Oliveira. Música E aí? Gostou da programação cultural? Então acesse bocnews.com.br agentes e veja outros tipos de programações. Música 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 Música